Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesta videoaula agora nós vamos acompanhar o tapete da tampa do vaso da nossa corujinha, tá? Então, eu vou mostrar aqui na aula pra vocês trabalhando com o fio normal, com o fio cru como este aqui, porque aqui neste peludinho fica difícil vocês visualizarem a quantidade de pontos que eu vou estar colocando. E no nosso joguinho de corujinha só muda aqui o início, tá? A quantidade de pontos aqui. Os demais passo a passo, como aqui a cabecinha dela, os leques, é tudo o mesmo procedimento. No caso desta peça que é a tampa do vaso, muda também que vamos fazer esta redinha aqui na parte de trás da nossa peça, ok? Mas vocês vão acompanhar agora o início aqui que eu vou explicar e os demais passo a passo que eu já tenho até gravado, vocês dão sequência com a outra cor de linha, normalmente como fez já a peça frente e pia que já tem disponível aí no nosso canal. Bom, vamos iniciar aqui então o nosso tapete tampa do vaso dando a nossa laçada inicial e vamos trabalhar dez correntinhas. Uma, duas, três. Trabalhada aqui as nossas dez correntinhas, vamos fazer um ponto baixíssimo sobre a primeira correntinha trabalhada. Fechando o nosso anelzinho de dez correntinhas, certo? Nosso círculo prontinho. Vamos subir três correntinhas ficando na altura de um ponto alto. Vamos trabalhar mais dois pontos altos ainda aqui dentro da nossa argola de dez correntinha. Completando assim, três pontos altos, contando com as três correntinhas iniciais. Duas correntinhas de separação e mais três pontos altos ainda aqui dentro do nosso anel de dez correntinhas. Vamos completar aqui então um leque, o terceiro ponto alto, certo? Então, nós ficamos com um leque. Agora, vamos trabalhar aqui oito correntinhas de separação. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos laçar o nosso fio e fazer outro leque ainda aqui dentro do espaço no nosso anelzinho de dez correntinhas. Outro leque de três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Fiz aqui o meu leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Vou trabalhar agora três correntinhas. Para virar o meu trabalho, vamos virar o trabalho assim. Laçar o fio e aqui sobre o espaço de duas correntinhas do leque que acabamos de trabalhar, vamos trabalhar outro leque de três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos aqui no mesmo espaço. Já trabalhei três, agora duas correntinhas e mais três pontos altos ainda aqui. Trabalhado aqui o meu leque, eu vou fazer agora uma correntinha de separação. Laçar o meu fio e aqui no espaço de oito correntinhas, eu vou trabalhar treze pontos altos. Um, dois, todos aqui no mesmo lugar. Aqui com treze pontos altos já trabalhados, uma correntinha, lace o fio, vem no espaço de duas correntinhas aqui entre o leque e trabalhe outro leque. Quando eu disser trabalhe leque, significa que vocês deverão trabalhar três pontos altos, duas correntinhas de separação e mais três pontos altos no mesmo espaço aqui, ok? Trabalhei o meu leque, três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Vou fazer três correntinhas agora para virar o meu trabalho, certo? Estamos assim, fiz as três correntinhas, vou virar o meu trabalho, fiquei assim agora. Laçar o fio e no espaço de duas correntinhas, trabalhe outro leque. Trabalhei aqui o meu leque, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Uma correntinha, lace o fio e sobre aqueles treze pontos altos, vamos trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto feito na carreira anterior. Ou seja, vamos continuar com treze pontos altos aqui novamente, ok? Trabalhei aqui novamente ponto alto sobre ponto alto, ficando com meus treze pontos altos, como na carreira anterior. Uma correntinha, lace o fio, vem no espaço de duas correntinhas entre o leque e trabalhe outro leque. De três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo espaço aqui, ok? Trabalhado aqui novamente o meu leque, vou fazer agora três correntinhas, virar o meu trabalho. Laçar o fio e trabalhar aqui no espaço de duas correntinhas, novamente, o nosso leque de três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos, ok? Tudo aqui no mesmo espaço. Trabalhado aqui novamente o meu leque, vou fazer uma correntinha de separação, laçar o fio, vim sobre o primeiro ponto alto dos treze trabalhados na carreira anterior. Vou trabalhar um ponto alto, uma correntinha de separação, vim para o próximo ponto alto, seguinte, um ponto alto. Agora, eu trabalhei dessa forma, uma correntinha de separação, um ponto alto no ponto alto seguinte. Uma correntinha, ponto alto no ponto alto seguinte. Vamos ficar novamente com treze pontos altos, porém, todos com uma correntinha de separação. Trabalhado aqui meus treze pontos altos, todos com uma correntinha de separação. Agora, eu vou fazer uma correntinha, laçar o meu fio e vim aqui no espaço de duas correntinhas entre o leque e trabalhar novamente um leque. Trabalhado aqui o meu leque novamente, vou fazer três correntinhas para virar o meu trabalho, laçar o fio e trabalhar aqui no espaço novamente outro leque de três pontos altos. Um, dois, três, duas correntinhas de separação e mais três pontos altos ainda aqui dentro do mesmo espaço. Ficando leque sobre leque. Certo? Agora, eu vou fazer duas correntinhas de separação. E eu falei também no outro vídeo, que quando eu faço no fio peludinho, aqui, ó, eu faço somente duas correntinhas. Tá vendo como que não tem como eu fazer o vídeo neste fio? Vocês não conseguem visualizar a quantidade de pontos, ó. Que está sendo trabalhado. Por isso que eu tô fazendo neste aqui, pra ajudar na visualização. Então, eu faço somente duas correntinhas aqui, pra ficar mais bonitinho, tá, pessoal? Não ficar aquele buraco aparecendo no nosso tapete. Mas, quando eu trabalho o jogo de coruja no fio normal assim, eu faço três aqui. Mas, vamos trabalhar duas. Um ponto baixo sobre o primeiro ponto alto aqui. Aí, agora sim, nós começaremos a trabalhar as três correntinhas. Uma, duas, três. E ponto baixo no ponto alto seguinte. Três correntinhas, novamente. Ponto baixo no ponto alto seguinte. E vai trabalhando dessa forma. Ficando esses anelzinhos de três correntinhas e ponto baixo sobre cada ponto alto aqui. Bom, foi ficando dessa forma. Três correntinhas, ponto baixo. Três correntinhas, ponto baixo. Bem em cima do ponto alto. Aqui, eu vou estar trabalhando as minhas últimas três correntinhas. Três. E pegando aqui sobre o último ponto alto com um pontinho baixo. Agora, pra entrar aqui no leque novamente, eu faço somente duas correntinhas. Laço o fio, venho dentro do leque e trabalho outro leque. Trabalhado aqui o meu leque, vou fazer três correntinhas. Para virar o meu trabalho a toda hora, até o final aqui dessa parte, vocês vão fazer esse mesmo procedimento. Virei o trabalho e vou trabalhar leque sobre leque. Trabalhado aqui leque sobre leque, vou fazer duas correntinhas. Vou vir para o meu primeiro anelzinho aqui de três correntinhas, ó. Bem aqui no meio dele, porque aqui, essas duas correntinhas, são todos os nossos espacinhos de separação entre os leques. Cheguei aqui na minha primeira alcinha de três correntinhas. No meio dela, vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou começar minhas alcinhas de três correntinhas. Uma, duas, três. Três correntinhas, ponto baixo no meio da próxima argolinha aqui da frente. Três correntinhas novamente. Ponto baixo no meio da próxima argolinha. E vai trabalhando assim até o final ali das argolinhas. Bom, vim trabalhando todas as minhas alcinhas de três correntinhas, fiz a minha última alcinha aqui, ó. Três correntinhas e vou pegar no meio da minha última argolinha de três correntinhas. Certo? Não tenho mais, porque aqui já é as duas correntinhas de separação. Vou fazer duas correntinhas de separação e trabalhar aqui leque sobre leque. Trabalhei aqui leque sobre leque. Agora, vocês vão fazer a toda hora essa repetição. Três correntinhas. Desde o início já estávamos fazendo, né? Mas vai continuar. Virei o trabalho e vou trabalhar aqui leque sobre leque. Três pontos altos. Dois. Três. Duas correntinhas de separação e mais três pontos altos no mesmo intervalo. Dois. Três. Três pontos altos trabalhado, com duas correntinhas e mais três pontos altos formando o leque. Duas correntinhas. Ponto baixo no meio da primeira alcinha de três correntinhas. Três correntinhas. Ponto baixo na próxima alcinha. Trabalhem desta forma agora, pessoal, indo e voltando. Pegando sempre três correntinhas, ponto baixo na próxima. Três correntinhas, ponto baixo na próxima. Chega aqui, faz o leque, faz as três correntinhas para virar, vire o trabalho e volte. Trabalhando da mesma forma. Até que reste apenas uma alcinha aqui de três correntinhas, ok? Essas alcinhas, elas vão diminuindo. Vão trabalhando desta forma até que sobre apenas uma alcinha. Bom, aqui, pessoal, reparem que eu já estou apenas com duas alcinhas de três correntinhas. Fiz as minhas duas correntinhas para entrar aqui no meu leque e trabalhar outro leque, tá? De três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos sobre o mesmo ponto aqui de base. Trabalhado aqui já o meu leque, vou fazer três correntinhas para virar o meu trabalho, laçar o fio e trabalhar aqui no espaço de duas correntinhas, outro leque. Trabalhado aqui o meu leque, vou fazer duas correntinhas, vou entrar aqui no espaço de três correntinhas, fazer um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas, pegar com ponto baixo na argolinha seguinte. Agora, eu fiquei com apenas uma alcinha de três correntinhas. Vou fazer duas correntinhas, trabalhar aqui leque sobre leque. Trabalhado aqui meu leque sobre leque, eu continuo aqui com uma alcinha apenas, vou fazer três correntinhas para virar o meu trabalho novamente. E trabalhar aqui mais um leque sobre o espaço de duas correntinhas do leque anterior. Trabalhado aqui o meu leque, agora, pra mim vir pra essa última alcinha de três correntinhas, eu não faço mais duas correntinhas apenas. Eu trabalho agora cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho na minha última alcinha de três correntinhas e trabalho um ponto baixo. Trabalhado o ponto baixo, cinco correntinhas novamente. Três, quatro, cinco correntinhas. Laço o fio e trabalho aqui no espaço de duas correntinhas, outro leque. Bom, trabalhado aqui já o meu leque, eu vou fazer novamente três correntinhas, virar o meu trabalho e trabalhar aqui sobre o leque, novamente, o meu leque de três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Trabalhado o meu leque de três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Laçar o fio agora, vamos pular todo isso que trabalhamos aqui, as cinco correntinhas na carreira anterior. E já vamos vir para o próximo leque aqui e trabalhar outro leque direto, sem correntinha de separação. Ok? Nossos três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos, ainda que no mesmo intervalo. Dois, três. Agora, podemos estar cortando o nosso fio e fazendo o arremate. Porque vamos dar sequência agora a esta parte aqui dos leques, que é o mesmo procedimento, o qual eu já tenho gravado, vocês vão acompanhar normalmente, ok, pessoal? Esta parte é igual para todas as peças do nosso jogo de banheiro, da nossa corujinha luxo, ok? A parte da cabeça, bico e aqui a parte do leque. Bom, agora, pessoal, vamos dar sequência aqui no nosso trabalho. Eu, ainda na primeira carreira, vou utilizar este fio aqui pra não atrapalhar a visão de vocês neste aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui, aonde fizemos aquelas dez argolinhas iniciais, vamos introduzir o fio, cor preferência de vocês aí, tá? Dar a laçada inicial e vamos iniciar o nosso trabalho aqui. Primeiro pontinho baixo. Vou subir duas correntinhas, fiquei na altura de um ponto alto. E aqui dentro, eu vou trabalhar um leque de três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Então, aqui, contando com as minhas três correntinhas iniciais, ponto baixo e mais duas, ficando na altura de um ponto alto, eu já tenho um, dois, três pontos altos. Agora, duas correntinhas e mais três pontos altos, ainda no mesmo espacinho aqui, ok? Completando assim o nosso primeiro leque. Terceiro ponto alto aqui. Então, este procedimento não muda pra todas as peças, tá? Frente pia, tampa do vaso e frente vaso. Esse procedimento agora é igual para todas as peças. Lace o fio e sabe aquelas três correntinhas que foram ficando conforme a gente virava o trabalho? Entre um leque e outro, nesses espaços, três correntinhas, vamos trabalhar em todos eles, um leque de três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. No meu trabalho, eu não faço correntinha de separação entre um e outro. Aí, vai depender do ponto de cada um, o fio que está utilizando e a agulha que está utilizando também. Aí, vocês veem se o trabalho de vocês exige que vocês façam uma correntinha de separação aqui entre um leque e outro, ok? Então, trabalhe assim por volta de todo o seu trabalho, pegando em todas as três correntinhas aqui, ó. Trabalhe um leque. Bom, trabalhei leque em volta de todo o meu corpinho, agora eu já tô no Barroco Decore, que já vai dar pra vocês visualizarem melhor. E o que eu quero dizer pra vocês, ó, que vieram trabalhando aqui nas três correntinhas, normalmente, chegou aqui nesse bico, vai trabalhar um leque aqui, um leque aqui sobre o leque, na pontinha. Vai passar pra cá e trabalhar nesse leque também e retomar o trabalho aqui, ó, trabalhando o leque em todas as correntinhas, três correntinhas, ok? Em volta de todo o seu trabalho. E vamos finalizar aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha, aonde nós iniciamos. Vamos caminhar com ponto baixíssimo até o meio do nosso leque agora. Cheguei aqui no intervalo do meu leque, vou subir três correntinhas, ficando na altura de um ponto alto, vou trabalhar mais dois pontos altos. Completando assim, três pontos altos, contando com as três correntinhas iniciais. Duas correntinhas e vou trabalhar mais três pontos altos ainda nesse mesmo espaço. Trabalhado aqui meus os três pontos altos, eu completei assim um leque. Lace o fio no intervalo entre um leque e outro, vamos fazer um ponto alto, ainda sem correntinha. Lace o fio, venho para o intervalo do leque e trabalhe outro leque. Aqui, com outro leque já trabalhado, lace o fio no intervalo entre um leque e outro, um ponto alto. Lace o fio e leque sobre leque. Repita por toda a carreira, leque sobre leque e nos intervalos, um ponto alto. Bom, chegando aqui no final, pessoal, vamos finalizar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Pra quem vai continuar com o fio da mesma cor, caminhe com ponto baixíssimo até o meio do leque. Eu vou trocar de cor agora, porque o meu joguinho, eu fiz duas carreiras de cada cor. Vou entrar agora com a cor pink. Bom, aqui com a cor pink, eu trabalhei leque sobre leque. Três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Pra quem continuou com a mesma cor e caminhou até o meio do leque, é só trabalhar outro leque. Lace o fio sobre aquele ponto alto que fizemos na carreira anterior, vamos trabalhar um ponto alto em relevo. Pegando assim por trás do ponto alto, buscando o seu fio e trabalhando o ponto alto. Passando por duas laçadas, pego o fio, mais duas laçadas. Certo? Ponto alto em relevo. Lace o fio, venho para o leque e trabalhe outro leque. Leque trabalhado, lace o fio, venho para o ponto alto, feito na carreira anterior, e trabalhe o ponto alto em relevo. Puxa duas cordinhas, pega o fio, mais duas. Vai ficando assim o nosso trabalho. Então, repita por toda a carreira e trabalhe dessa mesma forma por quatro carreiras agora. Vamos completar seis carreiras no total, contando com essas duas. Então, façam desta forma por toda a volta. Finalize aqui com ponto baixíssimo, caminha até o intervalo do leque. Dê sequência na próxima carreira. Leque, ponto alto em relevo, sobre ponto alto em relevo. Leque, ponto alto em relevo, sobre ponto alto em relevo. Trabalhe por quatro carreiras, contando a partir desta. Bom, aqui eu finalizei, porque eu já trabalhei por duas carreiras com a mesma repetição que eu expliquei pra vocês. Só que as outras duas, que eu disse pra vocês trabalhar por quatro carreiras, as outras duas eu vou mudar a cor novamente. Mas, o procedimento é o mesmo. Bom, aqui, pessoal, eu ainda estou trabalhando com a mesma repetição, leque e ponto alto em relevo. E ainda não estou fazendo correntinha de separação. Mas, fica um alerta pra quem tem um ponto muito apertadinho. É bom fazer uma correntinha aqui e uma aqui antes de entrar no leque, tá? Eu vou trabalhar esta e a próxima carreira ainda dessa mesma forma com essa repetição. Bom, concluindo aqui a minha quarta carreira com a repetição que eu passei pra vocês, totalizamos seis carreiras de leque no nosso trabalho em volta da barriguinha aqui da nossa coruja. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu vou estar cortando o meu fio... E fazendo o arremate, porque eu vou entrar agora novamente com a cor pink. Dando sequência aqui no nosso trabalho, após eu ter arrematado, eu vou deixar este leque, que é o central, e o do lado, sem trabalhar. Vou entrar com o meu fio pink aqui no terceiro leque. Então, contando aqui do centro do nosso tapete, naquelas dez argolinhas iniciais, aonde começamos, ó, segue-se os leques. Este vai ficar sem trabalhar e este também. Vou iniciar a partir do terceiro. Quem estiver trabalhando com o mesmo fio até o final do tapete, então, a partir do momento que concluiu aqui com ponto baixíssimo, vai caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui neste leque. E vamos trabalhar esta carreira ainda, leque e ponto alto relevo. Só que agora eu faço uma correntinha de separação. Aqui, com o meu leque trabalhado, eu faço agora uma correntinha de separação, laço o fio e ponto alto relevo sobre ponto alto relevo. Uma correntinha de separação e volto a trabalhar leque sobre leque. E eu torno a lembrar vocês que quem tem o ponto apertado, faça essa correntinha de separação nas carreiras anteriores. Tem gente que tem que começar lá no início já fazendo correntinha de separação, ok? Eu faço a partir desta carreira. Bom, aqui eu trabalhei por toda a carreira, da maneira que eu expliquei pra vocês, com uma correntinha de separação. Cheguei aqui no final, este leque vai ficar sem trabalhar. Aqui foi onde eu fiz o arremate, pulei este, este e comecei aqui. Então, vai ficar três leques sem trabalhar. Um, dois, três. Aqui foi onde eu concluí essa carreira. Vou fazer três correntinhas para virar. Então, esta carreira agora, ela vai ficar do lado avesso. Lace o fio e trabalhe aqui leque sobre leque. No espaço de duas correntinhas do leque anterior. Depois que trabalhou o leque, uma correntinha de separação e vamos trabalhar ponto alto relevo sobre ponto alto relevo. Só que agora, vamos pegar o ponto alto relevo, não desta forma, pegando com a agulha aqui por trás. Vamos pegar aqui, ó. Vindo com a agulha por aqui, passando por trás dele e puxando o nosso fiozinho. Puxa duas laçadas, mais duas. Assim, nosso ponto alto relevo fica tudo do mesmo lado, certo? Uma correntinha e leque sobre leque. Bom, finalizando aqui a minha carreira, eu vou fazer um ponto alto agora sobre essas três correntinhas do leque anterior. Para que o acabamento fique igual lá do outro lado onde nós iniciamos, ok? Vou fazer duas correntinhas, virar novamente o meu trabalho para o lado direito, tá? Pessoal, ó, o ponto alto relevo tudo certinho. E vou fazer o biquinho de acabamento. Para isso, eu vou trabalhar aqui dentro do espaço do leque, cinco pontos altos com picô. Um ponto alto, três correntinhas para trabalhar o picô. E pego por trás do ponto alto, fazendo um ponto baixo. Mais um ponto alto. E vou trabalhar aqui agora três correntinhas para formar o segundo picô, pegando por trás do ponto alto. Agora, eu trabalho mais três pontos altos para completar cinco pontos altos com picô. Aqui, com meus cinco pontos altos com picô trabalhado, vou fazer uma correntinha de separação. Vou vir sobre o ponto alto relevo, pegando por trás dele, e vou fazer um ponto baixo em relevo. Desta forma. Uma correntinha, e no próximo intervalo do leque, vou trabalhar novamente cinco pontos altos com picô. Então, trabalha assim por toda a volta. Cinco pontos altos com picô, uma correntinha e ponto baixo em relevo sobre o ponto alto da carreira anterior. Novamente, cinco pontos altos com picô, uma correntinha e ponto baixo com relevo, ok? Bom, concluindo aqui a minha carreira, vou fazer agora duas correntinhas. Uma, duas. E vou finalizar com ponto baixíssimo sobre aquelas três correntinhas iniciais que fizemos para fazer o leque. Ponto baixíssimo. E podemos estar cortando o fio e fazendo o arremate. Bom, agora vamos fazer a partinha da cabeça da nossa corujinha. Vocês vão seguir o passo a passo a seguir, que eu já tenho gravado. Então, aqui é onde eu falo na parte cru, vocês façam no branco. E é onde eu faço na cor rosinha, clarinha, um salmão. Aí, vocês façam no peludinho. E o olhinho e o bico é a mesma coisa. Aqui também é tudo a mesma coisa, tá, pessoal? E a partinha aqui da cabeça, ó, é a mesma coisa pra todas as peças que vocês estão fazendo aí do joguinho de banheiro de vocês. Para fazer os olhos da nossa corujinha, a parte da cabeça, círculo mágico, vou puxar o meu fio, ponto baixo, duas correntinhas. Ficamos na altura de um ponto alto. Aqui dentro do círculo mágico, vamos trabalhar mais 14 pontos altos. Completando, assim, 15 pontos altos, contando com as três correntinhas iniciais. 15 pontos altos trabalhados, dê uma alongada no fio, pra não escapar. E puxe este fiozinho aqui, tá, fechando o nosso círculo. É bom que feche bem fechadinho, tá, pessoal? Pra não ficar buraquinho, porque aqui é o olho da nossa coruja. Retome aqui o seu trabalho e finalize com ponto baixíssimo na terceira correntinha daquelas três correntinhas que fizemos lá no início da nossa carreira. Ponto baixíssimo. Então, eu estou trabalhando na cor cru, porque essa corujinha que eu estou fazendo aqui no vídeo é diferente daquela que eu falei pra vocês que eu postei no Facebook e as meninas queriam saber. Aí, é tipo essa da... É aqui, ó. Quem fez ela no barroco decore, desde lá do corpinho, ó. Então, a parte do olhinho aqui, eu trabalhei no fio branco, tá? E trabalhei com o barroco decore aqui em volta também. Só que aqui no vídeo, eu estou fazendo diferente, mas é o mesmo procedimento, tá? Aqui é a escolha de cor, somente. Dando continuidade, fechei com ponto baixíssimo, vou subir três correntinhas, ficando na altura de um ponto alto. Lace o fio, trabalhe mais um ponto alto no mesmo lugar, sobre o mesmo ponto aqui de base, aonde finalizou com ponto baixíssimo. Então, vamos ficar com dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. No próximo ponto alto de base, vamos trabalhar dois pontos altos também. Um, dois, sobre o mesmo ponto. Então, agora, trabalhe por toda a carreira dessa forma. Dois pontos altos sobre cada um trabalhado na carreira anterior. Vamos ficar com 30 pontos altos. Finalize na terceira correntinha, onde iniciou, com ponto baixíssimo. Sobe três correntinhas, altura de um ponto alto. Trabalhe mais um ponto alto sobre o mesmo ponto de base, aonde finalizou com ponto baixíssimo. Agora, vamos trabalhar dois pontos altos sobre o mesmo ponto e dois pontos altos separados. Então, aqui no próximo ponto alto de base, um ponto alto apenas. E no próximo, um ponto alto apenas. No seguinte, dois juntos. Um, dois, sobre o mesmo ponto de base. E nos seguintes separados. Um em cima do próximo e no próximo, outro. Dois juntos, dois separados. Dois juntos, dois separados. Aí, vamos ficar no total aqui com 40 pontos altos agora. Finalizando aqui a minha carreira, ponto baixíssimo na terceira correntinha. Suba três correntinhas, altura de um ponto alto. Trabalhe mais um ponto alto sobre o mesmo ponto de base, aonde acabamos de finalizar. E agora, vamos trabalhar dois pontos altos juntos e três separados. Então, agora é três. Um, sobre cada ponto de base. Dois, aqui no próximo. E o terceiro, no próximo. Dois juntos e três separados. Então, aqui nessa carreira, vamos ficar com 50 pontos altos. Finalizando aqui a nossa carreira, na terceira correntinha, ponto baixíssimo. Pode estar cortando o fio e fazendo o arremate. Bom, pessoal, então, vocês reservem este primeiro que fizemos e faça outro igualzinho, tá? Seguindo o mesmo passo a passo. Então, eu já fiz o meu. Vou finalizar com ponto baixíssimo. Aqui na terceira correntinha, aonde iniciamos o trabalho. Vou cortar o fio, só que agora eu vou cortar uma quantidade assim, um pouquinho maior, ó. Tá? Pra gente poder fazer na costura da emenda dos dois olhinhos aqui, certo? E pra finalizar aqui, ó, já com ponto baixíssimo, é só puxar esse fio desta forma, ok? Não esqueça de dar um nozinho também lá naquele fiozinho do círculo mágico pra não soltar o seu trabalho quando for lavar na máquina, ok, pessoal? Então, agora aqui, ó, vamos colocar este olho do lado direito e este aqui já pronto do lado avesso. Um de frente para o outro assim, ó. Avesso e direito. Vamos jogar esse fiozinho pra lá e aqui mesmo onde finalizamos com ponto baixíssimo, ó, Sobre o mesmo pontinho, vamos puxar nosso fio passando pelas duas cordinhas lá do outro olhinho. E vamos passar ele aqui por dentro, o fio. Pronto. Agora, vamos começar a contar dez pontos altos. Só que pegando somente na argolinha de baixo e na argolinha de baixo lá do olhinho de cima, tá? Então, aqui, ó, vamos trazer o fio, um, vamos novamente na argolinha de baixo e na argolinha de baixo do olhinho de cima, certo? Puxa, dois, faça isso por dez pontinhos aqui. Bom, puxei aqui da mesma forma que eu acabei de explicar pra vocês com a minha agulha de crochê mesmo, pelos meus dez pontinhos altos aqui. Agora, eu vou com a agulha aqui de trás pra frente, num pontinho anterior, e vou levar esse meu fio lá pra trás. Assim, ó. Sair com ele aqui na parte de trás, não puxa muito o seu fio, senão repuxa o seu trabalho. Esse aqui é do Círculo Mágico. Aqui atrás, passa aqui por uns dois pontinhos e faça aquele arremate que a gente costuma fazer em nossos trabalhos. Então, ficou dessa forma já a parte do olhinho. Agora, vamos entrar com o fio de salmão aqui. Bom, aqui, pessoal, com o outro fiozinho, eu vou aqui, ó, bem no pezinho do meu olhinho, nesse primeiro pontinho aqui, e vou dar início ao meu trabalho. Fazendo aqui meu primeiro ponto baixo, vou subir duas correntinhas, fiquei na altura de um ponto alto, vou trabalhar mais um ponto alto no mesmo lugar, e agora eu vou trabalhar quatro pontos altos. Um sobre cada ponto de base. Dois. Três. E o quarto aqui no próximo ponto alto. Ou seja, agora, nós vamos trabalhar dois pontos altos juntos e quatro separados. Dando continuidade aqui, que a gente trabalhou dois juntos e três separados. Dois juntos, três separados. Aqui vai ser dois juntos, quatro separados. Só que, deixa eu trazer uma dica, porque como eu tô gravando o vídeo, eu tô fazendo assim. Só que quem for fazendo o peludinho, ó, como da abertura do vídeo, o ideal seria que pegue essa parte do olho agora, vire do avesso e comece a trabalhar. Porque o peludinho fica mais bonito do outro lado, ok? É só uma dica, só. Então, quem estiver fazendo no Barroca Decore, comece a trabalhar deste lado aqui. Então, agora, vai trabalhando em volta de todo o olhinho, dois juntos e quatro separados. Desta forma. Aqui, pessoal, ó, na quina da emenda, eu já trabalhei aqui dois juntos e um, dois, três, quatro separados. E eu ainda tenho um pontinho aqui pra mim estar trabalhando. Eu não vou trabalhar dois juntos aqui pra ficar muito ponto amontoado aqui, tá? Então, eu vou trabalhar apenas um. Laço o fio, passo pra cá, pro cantinho. Primeiro, bem no pezinho aqui do lado de cá. E começo a trabalhar novamente, dois juntos e quatro separados, ok? Bom, finalizando aqui, pessoal, nossa carreira, cheguei já aqui no início, tá? E trabalhei aqui os últimos pontos, dois juntos e um, dois, três, quatro separados, certo? Vamos aqui na terceira correntinha e finalizar com ponto baixíssimo. Finalizei com ponto baixíssimo, eu vou subir aqui agora somente duas correntinhas e vou trabalhar mais um ponto alto no mesmo lugar. Ficando desta forma. Vou trabalhar agora cinco pontos altos, um sobre cada ponto de base. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, agora, vai trabalhar desta forma, dois juntos e cinco separados, em volta de todo o nosso olhinho aqui. E quem está trabalhando no barroco decore, eu também fiz duas carreiras nesse fio peludinho, ok? Bom, cheguei aqui, novamente, na parte da emenda e trabalhei dois juntos e um, dois, três, quatro, cinco separados. Sobrou um pontinho aqui ainda pra mim, então, eu vou trabalhar um ponto alto, mas eu vou puxar somente duas cordinhas. Duas cordinhas vai ficar na agulha. Vem aqui para o próximo ponto deste lado, trabalhe um ponto alto, agora puxa as três cordinhas juntas. Aí, vai ficar assim esse vinco pra gente poder estar vindo trabalhar a parte do bico depois, tá? E dê continuidade ao seu trabalho. Dois juntos e cinco separados. Concluindo aqui, pessoal, eu trabalhei dois juntos e ficou um, dois, três, quatro separados aqui no final, tá? Finalizando com um ponto baixíssimo na segunda correntinha, porque nós fizemos duas lá pra iniciar, lembra? Aí, vamos fazer um ponto baixíssimo sobre a última aqui, tá? Vamos trabalhar aqui agora duas correntinhas. Uma, duas. Vamos pular este ponto aqui de base e pegar com um ponto baixíssimo no seguinte, baixíssimo. Certo? Vamos virar agora o nosso trabalho. Viramos para o lado avesso, tá? O fio fica assim meio tortinho, mas não tem problema, a gente vai trabalhando. Lace o fio e vem aqui, ó, sobre o último ponto alto trabalhado da carreira anterior, o qual está bem rente ao meio aqui, tá? E vamos trabalhar aqui dentro dele, três pontos altos, tá? Ó, um, dois, tudo no mesmo lugarzinho aqui. É o último ponto alto. Como meu ponto é apertadinho, fica difícil colocar os três aqui, ó. E o terceiro. Três pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Agora, você pule este ponto e pegue com ponto baixíssimo no seguinte, baixíssimo. Ó, já é o início do penacho da nossa coruja. Duas correntinhas, pule o ponto de base seguinte e faça um baixíssimo no próximo, baixíssimo. Vire novamente o trabalho. Agora, deste lado, você lace novamente o fio e naqueles três pontos altos sobre cada um, trabalhe dois. Vamos ficar com seis pontos altos. Então, aqui, um... Dois, sobre o mesmo ponto, mais dois no seguinte. Um... Dois. E mais dois aqui, ó, no primeiro ponto alto trabalhado. Um, dois. Ficando assim com seis pontos altos agora. Pule este ponto, porque este é onde finalizamos com o baixíssimo, ó. Ele está trabalhado. Pule este e faça um ponto baixíssimo no seguinte. Faça duas correntinhas. Pule o ponto de base seguinte e faça um baixíssimo no próximo. Certo? É só pra gente caminhar. Vire o trabalho e trabalhe sobre esses seis pontos altos aqui, dois sobre cada um. Agora, vamos ficar com doze pontos altos. Bom, trabalhei aqui meus doze pontos altos. Agora, este ponto, ele está trabalhado, ó. Está pego aqui nele. Vamos pular este e vamos fazer um ponto baixíssimo no seguinte. Finalizando assim a nossa carreira, está pronto o penacho da nossa coruja. Pode estar cortando o fio e fazendo também aqui o arremate. Então, agora, nós vamos fazer a orelha dela. Depois do penacho, vamos contar um, dois, três, quatro. Aqui no quinto ponto alto, nós vamos iniciar nosso trabalho, tá? Vamos subir aqui três correntinhas, ficando na altura de um ponto alto. Uma, duas, três. Lace o fio e nos pontos altos seguintes, trabalhe mais sete pontos altos. Vamos ficar, então, com oito pontos altos, contando com as três correntinhas iniciais. Bom, aqui com meus oito pontos altos trabalhados, eu vou subir três correntinhas, virar o meu trabalho e trabalhar ponto alto sobre ponto alto, até que complete seis pontos altos. Então, aqui eu já estou com três, contando com as três correntinhas aqui. Quatro, cinco, seis. O sexto, eu vou puxar só duas cordinhas, eu vou deixar duas. O sétimo, eu vou fazer aqui em cima das três correntinhas que fizemos lá no início dos oito pontos altos. Desta forma. Vou fazer aqui o sétimo, vou puxar dois, e agora eu puxo as três cordinhas, certo? Estou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Vou subir três correntinhas, virar o meu trabalho, e vou trabalhar aqui, ó, sobre o ponto alto seguinte, mais um ponto alto. O terceiro aqui, porque as três correntinhas contam como um ponto alto. O quarto ponto alto aqui, eu vou trabalhar só puxando duas cordinhas, porque o quinto eu vou pegar em cima das três cordinhas aqui, ó. Aí, eu vou fazer o ponto alto, e agora eu puxo as três cordinhas. É assim que eu faço a orelhinha, tá, pessoal? Uma, duas, três correntinhas, vou virar o meu trabalho mais uma vez, e vou trabalhar aqui no ponto alto seguinte, um ponto alto, e puxar somente duas cordinhas. O último ponto alto sobre as três correntinhas aqui, e vou puxar só duas cordinhas. Vou laçar meu fio, e puxar as três cordinhas. Pode estar cortando o fio, e fazendo o arremate. Está pronta uma orelhinha aqui da corujinha. Eu faço desta forma, tanto no peludinho, como neste fiozinho. E aqui, vocês veem, depois do penacho, e conte uma, duas, três, quatro, engate o fio aqui na quinta, e faça a mesma coisa que fez aqui, a outra orelhinha, ok? Bom, pessoal, agora vamos trabalhar aqui o bico da nossa corujinha. Eu uso também fio 8, e a tonalidade aqui é um camurça, um beijinho bem clarinho, que eu acho que fica bem delicadinho, assim, na nossa coruja, tá? Ó, é um beijinho bem clarinho, deixa ela bem delicadinha. Eu vou usar o mesmo, a mesma cor, nesta daqui que eu estou gravando um vídeo também. Então, eu vou dar aqui a minha laçada inicial. E o bico é bem simples também, tá? E eu faço desta forma. Aqui, desde o primeiro pontinho aqui, ó, deste aqui, eu conto um, dois, três, quatro, e começo aqui no quinto. Vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Bom, faça duas correntinhas, ficando na altura de um ponto alto. E vamos trabalhar cinco pontos altos, mais quatro aqui no caso, tá? Vai ficar com cinco, contando com as três correntinhas iniciais. Já tenho três, quatro, e o quinto aqui, ó, ó, um, contando com as correntinhas, dois, três, quatro. O quinto, eu vou trabalhar apenas puxando duas cordinhas, assim. Já vou passar para o próximo lado, deixa eu soltar meu fio aqui. Já vou passar pra cá e fazer mais cinco pontos altos aqui. Mas, ó, eu tô com duas cordinhas aqui na agulha, vou introduzir aqui, fazer o ponto alto. Agora, eu vou puxar as três cordinhas juntas. E vou trabalhar mais quatro aqui. Um, dois, três, quatro. Ficando com cinco pontos altos aqui deste lado também, certo? É o início do nosso biquinho. Três correntinhas, vire o seu trabalho, vamos trabalhar aqui mais três pontos altos agora. Contando com as correntinhas iniciais ali, vamos ficar com quatro. Então, vamos lá. Dois, três, quatro. O quarto também eu puxo só duas cordinhas, deixo duas na agulha. Agora, pule este, venha para o próximo e trabalhe mais quatro. Puxa aqui as três cordinhas juntas. Um, dois, três. E o quarto aqui em cima das três correntinhas que fizemos na carreira anterior. Certo? Vai ficando desta forma. Sobe três correntinhas. Agora, aqui, vamos trabalhar três pontos altos. Contando com as três correntinhas aqui iniciais. Então, um, dois. E o terceiro, vamos puxar apenas duas cordinhas. Vamos aqui pular este ponto. Vamos para o próximo. Fazer o ponto alto. Agora, puxar as três cordinhas. Então, já é um ponto alto. Dois. E o terceiro, aqui em cima das três correntinhas que fizemos na carreira anterior. Vai ficando desta forma. Sobe três correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar dois pontos altos, mas vamos puxar todos juntos. Então, já tenho um. Aqui, dois. Deixa o fiozinho na agulha. Pule este. Vem para o próximo. Trabalhe aqui mais um. Puxe duas cordinhas. Deixa as demais na agulha. E em cima das três correntinhas aqui, o último ponto alto. Puxa dois. Agora, pega o seu fio e puxa todo mundo junto. Pode cortar o fio também. Quem quiser, deixa um pedacinho maior. Vai ir trançando ele aqui por dentro dos pontos. Puxa. Ó. Porque aqui eu já faço o arremate e tudo bem. Tem gente que prefere vir trançando ele aqui. Mas, se você arrematou, tá pronto o biquinho da coruja. É assim que eu faço os meus, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido bem aí. Vamos agora para a parte dos olhos. Círculo mágico. Puxa o fiozinho. Segura. E eu faço o primeiro pontinho baixo. Faço mais duas correntinhas. Altura de um ponto alto. Vamos trabalhar aqui dentro do círculo mágico agora. Mais 14 pontos altos, totalizando 15, contando com as três correntinhas iniciais. Bom, aqui 15 pontos altos trabalhados. Dá uma alongadinha no seu fio. Pega aqui esta cordinha e vamos fechar o círculo mágico. Bem fechadinho também, para não ficar aquela aberturinha aqui, que é o olhinho, tá? Retome o seu trabalho, vem na terceira correntinha e finalize com ponto baixíssimo. Finalizou? Não corte aqui rente. Deixa um pedacinho assim, ó. Uns 30 centímetros, tá? Eu acho que é o suficiente. Aí, vocês calculem o de vocês, tá? Deixa um pedaço. Ó. Deixei assim, acho que eu deixei mais de 30, viu, pessoal? Uns 60. Eu nunca calculo, eu deixo um pedaço que sempre dá e até sobra. E agora, aqui onde eu finalizei com ponto baixíssimo, eu vou puxar ele todo, ó. Puxei. E aqui, esse do círculo mágico, vocês façam o arremate certinho pra não soltar e corta depois. E este aqui, eu vou colocar agora este fiozinho, que eu deixei sobrando, na minha agulha de tapeceiro, tá? É uma agulha de costura, uma abertura aqui mais grossa que as normais. Pra entrar esses fios grossos mesmo. E eu vou fazer aqui os cílios dela, vou costurando, mostrando pra vocês. Só que primeiro eu vou fazer esse arremate aqui, ó, do círculo mágico, pra não me atrapalhar. Bom, agora, já com o meu fio na agulha, já tudo arrematadinho. Eu coloco aqui, ó, pessoal, tem a primeira e a segunda carreira de ponto alto. Eu coloco bem rente aqui a carreira, a segunda carreira, viradinho pra cá, e começo a minha costura. Levando o fio lá pra trás. Tá? Eu vou costurar por um pedaço aqui, pra vocês entenderem bem o que eu estou falando. Já aprendi. E depois aqui, ó, eu costuro com a Anne, tá? Em volta de cada pontinho alto aqui, eu costuro com a Anne dupla, preta, no caso. Vou subir com o fio, pegando aqui novamente, mas por dentro da cordinha do olhinho, ó. Tô vindo com o fio novamente aqui pra frente. Ficou mais preso ainda. Volto aqui novamente no mesmo lugar. E agora sim, eu vou começar a costurar os cílios. Porque vai ficar bem rente aqui, ó, bem bonitinho do jeito que eu quero, tá? Então, com a agulha de trás pra frente, eu venho no ponto alto seguinte aqui da frente. Trago o fio e volto com o fio pra trás no mesmo lugar aqui que eu tinha colocado anteriormente. Costurando meu primeiro cílio. Subo com a agulha no ponto alto da frente, ó. E volto com a agulha aqui onde eu estava, no cílio que eu acabei de fazer. Lá pra trás. Então, aqui eu já costurei por dois pontinhos. Venho aqui no próximo, ó. No terceiro. Mais um. Volto lá pra trás. Faço essa costurinha dando a volta nessa segunda carreira, ó. Estamos na segunda carreira. Por uns 16 pontos altos aqui. Aí, eu já volto mostrando a próxima etapa. Bom, aqui eu estou, ó, no 14 pontos altos. Eu vim costurando. Aí, aqui mais um. 15. Mais um aqui. 16. Aí, quem quiser, pode ser 14, 13. Aí, vai do gosto, tá? Vai ficando dessa forma. Agora, aqui, eu vou voltar lá com a agulha. Eu estou com a agulha lá atrás. E eu estou sobre este ponto aqui, ó. E eu vou vir agora. Então, eu vou voltar com a agulha agora no ponto anterior. Subindo. E voltando aqui aonde eu estava. Agora, aqui, você volte com a agulha. De lá de trás, aqui nesse pontinho, ó. Sempre um pra trás da onde você está. Pra ficar inclinadinho os cílios dela, certo? Vem aqui no da frente. Desce com a agulha. Desci com a agulha. Agora, eu vou subir aqui. Voltar aqui novamente. E vou fazer agora o meu último cílio aqui. Pegando sempre num ponto anterior. Venho aqui no da frente. Subo por aqui. E desço aqui, ó. Finalizando o olhinho. Fica dessa forma, tá? É assim que eu faço nas minhas corujinhas. E aqui atrás, pra finalizar, você passa com a própria agulha de tapeceiro ainda aqui por um fiozinho. Pode estar cortando o fio. Divide o fio ao meio e faz aquele arremate que a gente fez durante todo o nosso trabalho. Aqui, nessa parte do olho que ainda está solto, eu, às vezes, dou um pinguinho de cola e venho costurando em volta. Aí, fica a critério de cada um. Aqui na agulha de costura normal, eu coloquei a Anne preta, cor preta, e coloquei ela dupla na agulha, ó. Coloquei duas pontas dela, ela ficou assim, dupla. Tá? E eu venho costurando o olhinho aqui em volta. Já pegando um fiozinho lá do tapete, na parte aqui crua, tá? E um fiozinho aqui da parte do olhinho. Vou passar a minha Anne. Como eu coloquei ela dupla, ela fica essa laçadinha aqui, ó, pra me dar o meu primeiro nozinho. Certo? E venho costurando em volta. Quem não quiser ficar pegando um fiozinho lá do tapete e um fiozinho aqui do olho, pode ir costurando também assim, ó. Por dentro e varando lá embaixo e subindo novamente com a agulha pra cima. Aí, os pontinhos vão ficar aqui dentro. Não dá pra ver também. E a parte de trás, onde vai ficar aparecendo o fio, o próprio tapete vai cobrir depois, ok? O importante é que fica assim, ó, bem preso. Ó, não dá pra aparecer a linha preta com linha preta. Vai subindo e descendo, ó. Vai ficando bem firme. E a costura, ó. Aí, faça a mesma forma, outro círculo de 15 pontos altos, deixa um pedaço de fio pra ir costurando com a agulha de tapeceiro. Só que este você coloque deste lado aqui, ó. Conta um, dois. Na segunda carreira, você coloca ele rente assim e vem costurando os cílios aqui, certo? Vai ficando dessa forma. Da mesma forma que fez esse, faça esse. Só que este vai ficando deste lado e os cílios aqui. Bom, pessoal, ter concluído todo o passo a passo, que eu já deixei gravado aí, que vocês acompanharam, da parte da cabecinha e os leques. Concluindo, assim, o seu tapete da tampa do vaso, você vai colar aqui a cabecinha num lugar certinho, assim, que você acha que fica bem retinho, tá? Da maneira, e não se esqueçam de colar do lado certo, que os pontos relevo estejam do lado direito, ok? Colou a cabecinha pra te ajudar, ó, na costura? Porque se você vem costurando, segurando, às vezes pode ficar um lado mais torto. Bom, então, depois de tudo certinho, aqui colado a parte da cabecinha da sua coruja, vamos colocar um pedacinho do fio, o próprio fio do tapete, tá? O fio 8 mesmo, eu faço desta forma. Aí, você vem aqui no comecinho, ó, pega um fiozinho aqui do tapete e um fiozinho lá da cabecinha, tomando muito cuidado para não passar para frente, tá? A costura não aparecer aqui na frente. Traz o seu fio, deixa um pedacinho pra arrematar depois, e a agulha é a agulha de tapeceiro, tá? Que eu tô usando, e vem fazendo a costura aqui normalmente. Um fiozinho aqui e um fiozinho lá da parte da cabecinha. Vem trançando, ó, tá? Um fiozinho de cada vez, tomando o máximo de cuidado para que essa linha aqui não passe para o lado da frente. E vem costurando por toda a volta aqui, pegando sempre um fiozinho, até chegar ali no finalzinho. Assim, vai ficar bem mais firme o seu trabalho. E aqui na frente, na partinha branca, vocês podem estar usando a duna pra fazer a costura, a duna branca, ou a anidupla também, como eu expliquei aqui na parte dos olhinhos, tá? Aí, fica bem presa o seu trabalho, não corre o risco de soltar. Bom, quando eu chego aqui no final da minha costura, eu vim costurando por toda a parte, eu deixo assim uma laçadinha, ó, pra mim passar a agulha aqui por dentro, dando o primeiro nozinho. Aí, eu corto o fio e faço o arremate normalmente dividindo o meu fio ao meio, como eu faço em todos os meus trabalhos. Pego aqui um fiozinho, passo um pouco dessa divisão pra cá, deixo pra lá, dou uns dois nozinhos. E aqui, lembra que no começo eu falei, deixa aqui no finalzinho a gente arremata? Quando começou a costura, faça da mesma forma. Divide ao meio, passa aqui por dentro de um fiozinho com a agulha de crochê, te ajuda, tá? A divisão, um pouquinho pra cá, outro pra lá, e dê os dois nozinhos. E esse excesso também você esconde aqui por dentro dos fiozinhos. Aí, você pode estar cortando. Está finalizado. Aí, pessoal, aqui a parte da telinha, eu não vou vir gravando o passo a passo, porque eu já tenho o vídeo disponível aí no meu canal. Então, vocês cliquem em sugerido e acompanhem a videoaula para estar fazendo esta telinha aqui, tá? Mas, já uma dica, eu comecei a pegar aqui com ponto baixo na penúltima carreira de leque, ó. A penúltima, esta é a última, e depois eu vim com o biquinho de acabamento. Então, na penúltima, eu vim trabalhando, ó, toda a minha telinha. Está sempre na penúltima carreira de leque aqui do meu trabalhado, ó. Tá? Serve de dica, eu vim trabalhando por toda a volta. Mas, sigam o passo a passo aí, tá? E, ó, dá certinho, que eu já tenho a minha tampa aqui, que eu uso só para artesanato mesmo. Fica perfeitinha na tampa. Vocês não precisam se preocupar, ok? Ó, encaixa certinho aqui, ó. Fica bonitinho. Tá? Vocês acompanham o passo a passo que eu já tenho aí disponível no meu canal, para estar trabalhando esta telinha aqui, ok? Então, é isso, pessoal. A tampa do nosso joguinho de corujinha. Fica caidinho aqui na tampa, certinho. E a parte de trás. Aí, vocês acompanham a videoaula aí, que eu não vou gravar para o vídeo não ficar longo, ok? Então, mais uma vez, muito obrigada por ter acompanhado mais esta videoaula. E dá aquela pedidinha aí, se você gostou para ligar a gente. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.